Então, vamos iniciar, obviamente, aqui baixando o que vai ser necessário para o nosso projeto. Eu vou trabalhar com o Eclipse, se você quiser pode trabalhar com o NetBeans. O Eclipse também agora já tem a parte visual, a parte gráfica, a parte de componentes. Então, pode utilizar qualquer um dos dois perfeitamente. E baixa também, se você não tiver instalado no seu computador, o Java 8. Coloca aqui, Java 8 64 bits, porque a minha máquina é 64 bits. Então, se o seu computador for 64 bits, o sistema operacional de 64 bits, baixe o Java 8 com 64 bits. E aqui, então, você clica para ele poder baixar. Ele vai aqui, então, permitir que você selecione a plataforma desejada. Aqui ele vai te mostrar as versões. Aqui, no caso, ele caiu em outro site que tem a versão 7. Deixa eu voltar aqui. E vamos aqui, ó. Em Java... Que é o Download Java 8 64 bits. Tem esse SoftSonic aqui. E tem vários outros sites que apontam também para que você consiga fazer o download dele. Tem 64 bits. Tem o próprio site. Deixa eu verificar se ele apareceu entre as listas. Porque, geralmente, às vezes aparece e às vezes eles não mostram, né? Que é o site da Oracle. Aqui é a distribuidora oficial dele. Então, é aconselhável, né? Vocês baixarem aqui através desse site. Aqui é bem simples. Ele vai ter mais versões para Linux também. Você marca que aceita os termos. E clica aqui, ó. Se a sua versão for 64, você baixa qualquer um desses dois aqui abaixo. E nós temos um outro aqui que é para 86. Beleza. Tendo baixado, você vai executar e instalar. Eu estava até instalando o meu aqui, ó. Ok. Ele concluiu. Após instalar, não tem configuração nenhuma específica a se fazer. Deixa eu verificar aqui, ó. Ah, ele não instalou. Na verdade, ele só descomprimiu. Então, vai dar até para instalar aqui já e dar sequência no processo. Quando ele concluir a instalação, ele vai mostrar aqui dentro dos arquivos de programa. Então, eu vou até abrir aqui, disco local C, arquivo de programa. Porque o meu, no caso, não é 32 bits. Se fosse, ele ia mostrar no x86. E aqui dentro, ele vai criar uma pasta Java, ok? Para que nós possamos, então, trabalhar os recursos. Ele já criou a pasta Java, mas ainda aqui dentro, né? Ele não vai ter executado todos os recursos. Justamente, olha lá. Ele está colocando ainda porque ele está instalando. Então, eu vou dar um pause no vídeo. Ou melhor, enquanto ele instala, vamos pegar também o Eclipse, que nós vamos precisar dele. O Java é justamente para que você tenha a plataforma instalada na sua máquina. E o Eclipse é a plataforma de desenvolvimento, ok? Então, eu coloco aqui Eclipse, para que nós possamos baixar. Pode pôr aqui o Eclipse Download. E aqui, então, vai aparecer alguns sites para que nós possamos baixar. Tem o próprio site dele, que é o eclipse.org.download. Você encontra também em vários outros aí, né? Esta plataforma. Pode clicar aqui para fazer o download de 64 bits. E ele vai, então, permitir que você baixe o Eclipse. Existem alguns outros. Pode ser que vocês tenham aqui também o site aqui da Oracle. Você consegue baixar ele, que é a distribuidora Java. Então, você vai ter aqui dentro pacotes necessários, entre outros recursos, para que você possa fazer a instalação aqui do Eclipse, né? E de alguns outros itens que vocês necessitarem. Com os dois baixados, primeiramente, você vai instalar o Java. Depois que o Java estiver instalado, aí nós partiremos para a instalação do Eclipse, que vai ser bem simples também. Vou aguardar com que ele conclua, para a gente poder, então, continuar. Então, beleza. Ele concluiu ali. Concluído, nós temos as pastas aqui com o JDK, que são extensões Java, e o JRE, que também tem aqui algumas bibliotecas e alguns recursos instalados aqui dentro dele. Perfeito. Tendo feito isso, vamos para o próximo passo, que é a instalação do Eclipse. Então, com o Eclipse baixado, você vai ter aqui o arquivo de instalação dele, se você baixou os 64 bits. Então, dando um duplo clique sobre o arquivo de instalação dele, ele te dá algumas opções aqui, que são para vários tipos de instalação de IDEs. Eu vou utilizar essa primeira, que é a Eclipse IDE para desenvolvedor Java. E aqui, então, nós vamos ter as informações que nós podemos, necessárias, para poder fazer o desenvolvimento em Java. Temos aqui para Java EE, que é Java Web. Temos aqui outros tipos de desenvolvimento também com o Eclipse, mas eu vou, então, estar utilizando esta primeira opção. Beleza. Tendo feito isso, vou mandar aqui, então, ele instalar, clicar aqui em Aceito, e aguardar aqui os procedimentos de instalação. Concluído aqui, então, vamos clicar em Launch, para que ele, então, inicialize o Eclipse aqui. Beleza. Tendo feito isso, ele vai, então, inicializar o programa. Nós já temos o Eclipse instalado, o Java instalado. Aqui eu vou mandar ele dar um Launch. E na próxima aula, eu retomo, então, com a inicialização aqui já, do nosso editor, vamos dizer assim, de códigos, que vai ser o nosso também, nossa plataforma de desenvolvimento Java. Então, vamos lá.